Polícia Militar, bom dia. Qual sua emergência? Oi, eu preciso de ajuda. Ele me agrediu mais uma vez. Eu tô com muito medo dele me matar. Socorro! A Central 190 de Emergência recebeu mais de 50 mil chamados relativos a crimes contra a mulher só neste ano. E foi pra somar ao conjunto de políticas públicas de proteção às mulheres do governo do Rio que a Polícia Militar desenvolveu o aplicativo de celular Rede Mulher. Com ele, a vítima aciona imediatamente 190 da Polícia Militar com apenas um toque no botão de emergência. Ele é um aplicativo gratuito, rápido e seguro, que pode ser acionado onde e quando ela quiser. Funciona assim. Depois de baixá-lo, basta criar uma conta e inserir os dados solicitados. Em seguida, permita o acesso de localização para ter um atendimento mais rápido. No aplicativo, também podem ser cadastrados até três nomes de familiares ou amigos da vítima para serem os guardiões de emergência. Eles serão acionados no momento da ocorrência para ajudar. E é com o celular em mãos que ela também pode realizar o registro da ocorrência online. Para aumentar ainda mais a proteção e a segurança das mulheres, o aplicativo oferece o modo camuflado. Ele muda de aparência e só pode ser acessado novamente com login e senha. A plataforma oferece ainda uma série de informações que estão relacionadas às questões de violência contra a mulher e à localização dos centros especializados mais próximos. Enquanto você assistir esse vídeo, oito mulheres sofreram algum tipo de violência na rua, no trabalho, no transporte ou até mesmo em casa. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. O Rede Mulher é uma solução rápida, segura e discreta para atender mulheres vítimas de agressões. Rede Mulher. Proteção na palma da mão. Proteção na palma da mão.